O Bahia Botou acompanhou a festa de premiação dos melhores de 2016 e a homenagem a diversas personalidades. Vamos ver como foi. Tradicional festa realizada pela Federação de Automobilismo da Bahia aos melhores do ano, mais uma vez, reuniu pilotos, preparadores, chefes de equipes, autoridades e amantes do esporte automotor. A solenidade aconteceu no Centro de Cultura da Câmara de Vereadores e teve como principal objetivo valorizar aqueles que fazem o automobilismo da Bahia e também as autoridades, órgãos e empresas que ajudam no desenvolvimento do esporte. O momento também serviu para que o atual presidente da Federação de Automobilismo da Bahia, Miguel Jacó, apresentasse seus planos para que a Confederação Brasileira de Automobilismo anunciasse a realização na Bahia de uma etapa do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra e a vinda de uma escola brasileira de kart, da CBA FIA. O evento aqui foi a entrega do troféu campeão e vice-campeões e também a homenagem para algumas pessoas aqui, personalidades. Presentes à solenidade, os secretários de São Francisco do Conde reafirmaram a disposição do município em se firmar como a Casa do Automobilismo Baiano. Que a gente possa ter dentro do município um equipamento, uma ferramenta que agregue todo o automobilismo da Bahia. Isso vai trazer uma visibilidade para o município, sim, incalculável. Então, para a gente, hoje aqui, a noite foi maravilhosa. Contentes com as boas notícias e com as premiações, os pilotos mostraram expectativa para o sucesso da temporada e finalizaram com uma confraternização entre eles.